Playboy, Playboy, Playboy! Entra aí, entra, entra! Cara, tu tá vivendo só a base do teu cudo, tá? Caralho! Não, tá empolgante, não tem como negar que isso aqui tá empolgante. Tá empolgante, mas tá me dando muita agonia. E é um poder que o G tem, de dar muita agonia. Como que eu tiro a sirene? Qual que é o botão? G? Boa, entra aí! Que isso, greve dos taxistas? Não, cara! O pneu tá estourado, o pneu tá estourado! Por quê, cara? Era só tu ter seguido reto, não tinha nenhum policial, cara. Vaza no carro! Mas é pra dar mais emoção, é pra dar mais emoção, ó. Ai, Hulk, me segura. Me segura, Hulk. Ó, agora a polícia tá aí, puta que pariu, hein? Fuga a intenção, WTF! É um taxi, WTF! Eu tô puto, cara. Eu só tô esperando ele morrer. Já não tá mais nem agitado pra mim, eu sei que ele vai só morrer no fim. É, é, se liga só. Eu tô botando pé, ele é sobreviver demais já. Tá até o Mano Clayboy atirando, ele confia! Ele confia em me! Eu não sei se eu tô tão empolgado assim, porque é a primeira vez que eu vejo uma fuga de quatro estrelas nesse jogo. Eu não sou muito antenado. Não, e vai ficar por aí mesmo. Porque tu nunca mais vai ver... tu não vai ver a fuga de quatro estrelas. Só vai ver o cara andando de um lado pro outro da cidade com quatro estrelas. Tipo, agora que ele tava quase saindo... Qual que foi a ideia agora, gente? Cara, tinha um policial na estrada. Ah, se não parecesse importar das outras três. Aê! Se liga a fuga do táxi, WTF! Esse é o táxi, WTF! Cara, eu tô... tu não olha pro lado não, pô. Esse fuga do táxi, WTF! É a fuga mais intensa de Liberty City. Ó, tá quase, tá quase. Só dobrar aí, entrar no parque. Quebrar a grade. Quebrar, ó. Mano, tu escapou, tu escapou. Não, tá tudo... Tá de boa, não? É questão de segundos. Oh, yes! Olha aí, ó. Fuga do táxi, WTF! Vai fechar como a fuga? Eu tomando aquela Coca-Cola. Coca, zero. É tudo o que eu espero. Não tem nada que eu quero, mas que a minha Coca zero...